A DLC de Aldering chegou com aquela proposta de te apresentar respostas para as muitas perguntas que foram feitas lá no jogo base, te apresentando novos conceitos, trazendo algumas informações interessantes, e por mais que algumas respostas fossem dadas, muitas coisas ainda ficaram em abertas e, como sempre, sujeita a interpretações e teorias. Entretanto, mesmo com essa quantidade de informação considerável, personagens novos, teorias novas, muita coisa ficou de fora. Uma quantidade avassaladora de personagens ficaram sem ser mencionados ou até mesmo sem ter sua história mais explicada, aprofundada, deixando aquele gostinho de quero mais na DLC. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns conceitos e personagens que poderiam ter sido apresentados na DLC, mas foram deixados de fora. Vamos começar falando sobre, talvez, o mais querido dessa lista, que é Godwin, o dourado, né? O primogênito de Marika, o filho dela que lutou contra os dragões. Um personagem que tem muito envolvimento com a morte dentro do jogo, mas que sequer teve aquele carinho de aparecer na DLC. O que entristece é o fato de a gente só ter algumas imagens desse personagem, que são realmente ele definhando, recebendo o ataque das facas negras. A gente não tem o visual dele, a gente não tem mais informação. Um personagem que, de todos os filhos de Marika, foi o que mais foi deixado de lado. Apenas menções, ninguém sabe como ele lutava, qual era seu estilo de batalha, o que ele fazia, o que fez Godwin ser tão grandioso perante os dragões. Realmente, um personagem que tinha tudo pra ter um grande desenvolvimento na DLC, mas, infelizmente, foi deixado de lado, sendo apenas uma menção honrosa em algumas catacumbas. Imagina só, você passar dois anos teorizando sobre uma personagem específica, tentando ligar ela a outras personagens como Melina e Rani. E no final, você não ter sequer uma menção sobre ela. Eu estou falando da Rainha dos Olhos Escuros, Rainha dos Olhos Negros, a Empiria que tinha capacidade, vamos colocar, de rivalizar com Marika. Uma personagem que acabou sendo morta pelos seguidores de Malika, era por Maliketh, mas que a gente não teve mais nenhuma informação sobre esse conceito dos matadores de deuses. Existem os Peles Divina, por exemplo, mas não há nenhuma resposta sobre quem foram os deuses, por exemplo, que esses Peles Divina mataram. O que seria essa chama que eles manejam? Por que que existe? Por que que a Runa da Morte estava atrelada à Rainha dos Olhos Escuros? Não houve sequer uma resposta sobre essa personagem que traria muito, mas muito de lore para o jogo. Outra personagem que eu também fiquei bem curioso de saber mais sobre ela, que tem poucos itens mencionando, algumas falas ou coisa do tipo, é a Mestra da Rune, a Rena, a Bruxa Gélida, na qual a Rune se inspirou para poder se vestir, para se apresentar para a gente. Uma versão, talvez um alter ego da Rune? Não se sabe. Essa personagem, Rena, foi deixada de lado. Não há mais nenhuma menção sobre ela. Eles tiveram a capacidade aí de colocar, por exemplo, Relana com Renala na DLC, uma ligação à lore mágica do jogo, mas não se aprofundaram mais em algumas perguntas que ficaram abertas sobre esse conceito de jogo sobre essa família. E falando mais em personagens que foram citados uma única vez dentro do jogo e esquecidos, e que são deveras importantes, é, por exemplo, o Esparachim Cego, o Mestre de Malenia, que ensinou ela a ser esse demônio ruivo que a gente enfrenta no jogo. Foi exatamente o Mestre de Malenia que aprendeu a controlar a podridão escarlate e que selou ela no passado. Um personagem com uma lore tão importante que sequer foi aprofundado na DLC. Podiam ter tido um pouco mais de carinho. Eles colocaram coisas sobre a podridão, mas não explicaram muita coisa sobre esse conceito. Outro conceito que também foi deixado de lado é exatamente a Dinastia U, aquele povo que vive no subterrâneo na qual a gente só encontra vestígios dessa civilização. Tínhamos bastante teorias do que eles seriam, o que eles estavam fazendo ali, se tinha um envolvimento com os númens ou não. Entretanto, nada disso foi respondido. Esse povo vai continuar sendo um grande mistério durante muito tempo na lore de Alderweire. E agora temos aquele momento que o jogo tenta te explicar um conceito, ele tenta te explicar sobre um personagem e ele acaba deixando também mais perguntas. Como por exemplo, os dois dedos. Nós temos Metir, a mãe dos dedos, nós temos os dois dedos, nós temos explicando qual a função deles. Entretanto, nós temos um outro personagem que foi deixado de lado, que sua explicação, diante de tantas teorias, de que tudo era uma coisa só e tudo mais, foi deixado completamente de lado, que é os três dedos. Seria esse personagem um dos dois dedos guiado pela chama frenética? Um dos três dedos seria uma versão corrompida dos dois dedos? Não há menção nenhuma a ele. E olha que temos Midra na história falando sobre a chama frenética. Eu acho que faltou um pouco de ligação com os três dedos, ligando ele a Metir e explicando mais a existência desse personagem. Eu sei que existiam muitas expectativas, por exemplo, no final do Miquela. Muitas pessoas queriam seguir o final de Miquela, lutar contra o Miquela e não contra o Radan. Para algumas pessoas foi uma decepção isso. Queriam que realmente fosse o Godwin no final junto ao Miquela ou coisa do tipo. Mas uma coisa que muitos ficaram decepcionados mesmo foi não ter a possibilidade de ter um final novo no jogo com o Miquela. Por mais que ele fosse contra tudo que o Maculado quer, muitas pessoas também acharam decepcionante não ter uma versão na lore onde o Miquela realiza o seu sonho. Por mais que, em teoria, seja algo muito problemático o fim do Miquela e o final dele. Mas se levar em consideração o que a gente tem o da chama frenética e o do comedor de estrume, o do Miquela não chega nem perto de ser o pior de todos. Agora eu quero que você coloque aí nos comentários o que você acha que faltou dentro da DLC em relação a lore. Algo que você queria mais explicação. Como por exemplo o Torrent. Será que ele tem envolvimento com o povo de Chifre? Com as criaturas de Chifre que a gente encontra lá no armazém da espécie? Será que quem é realmente o dono do Torrent? Será que é o Miquela? Coisas que ficaram em aberto. Perguntas que você se fez e que não conseguiu descobrir na DLC. Coloque aí nos comentários. Diz aí o que você acha que ficou faltando. E qual desses que eu disse, talvez, você ache que era o crucial ser apresentado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.